Guilherme, queria trazer um pouco para o plano local, porque a eleição nacional ganhou muito foco em Minas, tem aquele ditado que quem ganha em Minas ganha o Brasil, e o governador Zema, o senhor até esteve aqui em Uberlândia, inclusive, ajudando na campanha do Lula, mas o governador Zema assumiu postura oposta, foi um dos principais cabos eleitorais nacionais do Bolsonaro, e criticou muito duramente o Lula no segundo turno, e até cunhou uma expressão petefóbico. Passado esse momento, foi um pouco sangrento, como é que o senhor acha que esses dois lados vão atuar para poder reconstruir as pontes? Como é que Zema e Lula vão, o que eles vão ter que fazer para trabalhar junto depois de tanto acirramento? Veja, Minas Gerais é um estado muito importante para o Brasil, um dos estados mais populosos do país, e eu acredito que o Lula terá uma relação institucional, como sempre teve, quando esteve à frente da presidência da República, com os governadores. Agora, nós não podemos deixar de notar o oportunismo eleitoral que guiou a atitude do governador Zema, porque eu não vi no primeiro turno o Zema colado com o Bolsonaro e falando mal do Lula. Engraçado, né? No primeiro turno o Zema estava querendo o voto do eleitor no lista, então escondeu o seu apoio ao Bolsonaro, tentou inclusive dar sinais para o Lula de aproximação, porque ele queria o voto do eleitor no lista. Depois que ele resolveu a fatura dele e conseguiu se reeleger em primeiro turno, aí se tornou o cabo eleitoral ativo do Bolsonaro. Eu acho que a política não pode ser feita de... eu acho muito pequena, ainda mais para um gestor de um estado tão relevante como Minas Gerais, fazer a política a partir apenas dessas pequenas oportunidades, né? Eu acho que faltou da parte dele uma atitude mais equilibrada nesse processo. Ainda assim, o presidente Lula ganhou em Minas Gerais e ganhou no Brasil. Pois é, o fato de ter ganhado em Minas e no segundo turno, a diferença, aliás, no Brasil inteiro, mas aqui em Minas, a diferença, caiu muito, né? E caiu mais na média em relação à média do Brasil. O fato de o governador ter explicitamente entrado e apoiado Bolsonaro no segundo turno, na sua avaliação, pode prejudicar Minas no que diz respeito a investimentos? Pergunto isso porque agora é hora de investir aqui no Estado. Tem muita demanda histórica reprimida e, como o senhor bem coloca, somos aqui o segundo colégio eleitoral. O senhor acha que esse posicionamento do Zema pode prejudicar investimentos do governo federal aqui no Estado? Eu acho que, de forma alguma, o Lula sabe separar perfeitamente o que é as demandas do povo mineiro e do que é a atitude errática de um político que hoje governa o Estado de Minas Gerais. Eu acho que os investimentos em Minas, como em qualquer outra parte do Brasil, não sairão prejudicados. Eu sou de São Paulo, Berta. São Paulo foi governado pelo PSDB durante os oito anos que o Lula teve na presidência e os seis anos que a Dilma teve na presidência. E não deixou de vir investimentos públicos federais para São Paulo. Então, existe aí um compromisso com o povo brasileiro que vai além das fronteiras partidárias de quem governa cada Estado.